Vou falar um pouquinho com vocês sobre drenagem. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas, tiveram algumas dúvidas. Como é que eu faço para plantar? Como é que eu dreno? Como é que eu faço para fazer, por exemplo, um arranjo no vidro? O vidro não tem furo. Os vasos que vão ficar no tempo, na chuva, no quintal, obrigatoriamente, eles precisam ter o furinho aqui embaixo. Esse daqui, no caso, não é de vidro, é de cerâmica, porém, ele não vem com furo. Mas se eu der uma forçadinha aqui, eu acredito que eu consiga fazer um furo nele. Então, se esse vaso eu fosse plantar qualquer planta aqui, ou um cactos, uma suculenta, ou uma folhagem, uma fitônia, qualquer coisa que eu fosse plantar aqui e fosse ficar no tempo, no quintal, na chuva, teria que ter drenagem, teria que ter um furo. Porque na chuva a gente não controla a rega. Em casa você controla, você sabe que vai pôr aqui no terrário, você vai botar um pouquinho de água, porque não tem por onde a água escapar. O máximo que vai acontecer é ele evaporar. E se você tiver cactos e suculentas plantadas aqui, e a água você regar demais, vai ficar a terra muito molhada, vai demorar muito a evaporar, porque ela não tem para onde fugir, e aí vai o cactos e a suculenta morrer de novo. Primeiro, eu coloco uma camada de pedriscos no fundo. A gente coloca aqui uma camada generosa de pedriscos, porque nessa parte aqui onde estão os pedriscos, é que o excesso da água que você jogar na planta vai ficar. Ah, mas por que eu faço essa camada leve de areia aqui? Para quando eu botar o substrato, ele não descer para o meio das pedras, que a pedra tem que ficar sozinha, sem substrato, sem terra nenhuma. E também quando eu faço um terrário, o que acontece? Eu coloco a drenagem, se eu não colocar essa camada de areia, quando eu botar a terra preta, ela vai descer, vai misturar com o pedrisco, e vai ficar feio. Eu já apanhei muito no início, eu botava, quando eu botava terra, que eu jogava água, a terra descia, ia para o meio das pedras, ficava tudo feio. Mas a gente vai aprendendo, e aprendo, ensino para vocês, porque eu sou da teoria que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Bom, gente, então é isso. Eu espero ter ajudado vocês, que eu tenha tirado as dúvidas. Se ficou ainda alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta aqui embaixo nos comentários, que com certeza eu vou te responder. E não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal. Ah, clica no sininho, para quando tiver um vídeo novo, você ficar sabendo, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!